É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar É Pia Salveiro Eu gosto assim Agora é pra valer É boa dessa Sou eu um artista, famoso sambista Me chamo Salveiro, tá na capa da revista O meu babilhão e na cabeça gente O outro é a emoção Verdei a paixão do peito Tem banca moral, respeito Tá na capa da revista O meu babilhão e na cabeça gente O outro é a emoção Verdei a paixão do peito Tem banca moral, respeito Tenho fama Tenho fama De fazer história por ter querido Quem me ama É parte das páginas que escrevi Quero sim Eternitar a minha vida Meu nome outra vez na avenida Você, você Porque sempre moro aqui Escrivas, relavam destinos Mostrava o Deus vivo, o eterno poder Os versos, os versos de tantos poetas Em Alexandria a grande expressão do saber Noite encantada Noite encantada Se fez macharada Pela emoção É verdadeira É verdadeira Se você quer saber Espera pra ver Espera pra ver Porque o caso do que for Que o astro é o lixo Retratou Tá na galeria Tem museus Imagine, teve gente Se achando mais que Deus Pra ver Porque o caso do que for Que o astro é o lixo Retratou Tá na galeria Tem museus Imagine, teve gente Tchau